Oi Capis, tudo bom? Eu trouxe uma maravilhosa hoje Vocês conhecem a Débora, gente? Débora Luz, incrível, linda A gente trabalha junto E aí, de vez em quando eu venho pra São Paulo E dessa vez, a gente resolveu gravar Vamos gravar um vídeo, porque a gente tem uma história de vida meio parecida, então dá pra gente dar Miga, eu posso contar? Olha só As melhores amizades nas circunstâncias mais esquisitas Conheci a Gleice, conhecia Vi em foto, vi em foto Aí, o Belo, às vezes, a gente tirou uma foto junto, morava em Brasília O boy comenta, você conhece a Débora? Ai, que vitória! Que vitória! Eu tinha esquecido Ou seja, na época o boy que eu já tinha pegado, queria pegar ela só que resolveu dar em cima de mim na foto que ela postou comigo Sim! Um boost! Um boost, mas é gato, né? É Mas é um boost, né? Um boost! Eu quis trazer a Débora pra gente conversar uns assuntos fora desse negócio de cabelo A gente trabalha com cabelo Eu falei, não, a gente tem que trazer um conteúdo diferente pras meninas Então no canal dela tem um vídeo incrível que a gente gravou sobre como é morar sozinho os perrengues, as dores os amores E aí, esse vídeo é sobre ser youtuber como é crescer como youtuber mas não é pra trazer aquela visão vislumbrada, assim, de que você vai gravar um vídeo e você vai ficar super rica e vai fazer mil eventos e viver viajando, não A gente quer trazer uma visão real de como é você crescer profissionalmente nas redes sociais como é, de fato, trabalhar com isso e sentir segurança, né? Difícil Pra poder dar passos maiores na carreira Eu tenho meu canal há muitos anos, mas eu só investi nele de fato quando eu falo investir financeiramente e de tempo pra mim o mais difícil é o tempo de um ano pra cá e foi eu enxergando ele como trabalho não, agora trabalho porque ele virou trabalho Isso aconteceu com você? Sim, tipo assim é... nem as pessoas que estavam à minha volta eu acreditava tem que ir lá e gravar vídeos, né? Uhum Mas eu sempre gostei muito de gravar vídeos O meu canal, ele já é, tipo, muito antigo me arrependo de não ter levado ele a sério desde o começo Eu também Porque eu vejo, assim, que eu seria muito maior teria muitos mais seguidores eu acho que eu teria um conteúdo muito interessante porque eu criei meu canal no finalzinho do processo da minha transição então teria todo o crescimento do meu canal Então seria, tipo, vários conteúdos bem interessantes se não tanto só pelo crescimento mas por uma questão de conteúdo mesmo de arquivo de estar lá no canal E, assim, gente eu só levei o canal a sério quando eu fui desligada da UNB Eu já te contei isso? Tu já foi desligada da UNB? Fui desligada da UNB porque eu não queria mais fazer o curso que eu fazia eu tava desludida Será que vale a pena eu me dedicar tanto tempo e tanto esforço à faculdade e ver que a área das artes no Brasil é muito uma coisa restrita pra galera que é mais rica uma galera mais branca mais burguesa e eletizada Sim, sim Então eu fiquei bem frustrada, né? Porque eu comecei a desleixar mesmo com a faculdade E eu trabalhava no shopping Aí eu fui deslutida também Aí eu falei Ah, não tem nada pra fazer E agora? Aí um amigo meu falou assim Ah, por que você não investe o tempo no canal? E tudo mais Acho que isso pode ser bom pra você tipo, o seu tempo, ó assim, sabe? E aí eu fui fazendo vídeos fazendo vídeos fazendo vídeos E ano passado Não, em 2016 Em 2016 eu vi como profissão quando uma grande marca uma multinacional me chamou pra fazer um comercial de cabelo Aí eu falei Opa! Opa! Tô no caminho certo É isso aqui que eu tenho que mexer Olha esse cabelo, gente É isso aqui que eu tenho que mexer Sim Hidratar babosa, abacate azeite, óleo de coco Tudo que eu tiver pra deixar bonita Eu tenho que mexer Hidratação de rícino Já fez vir uma hidratação de rícino? Já Calaxante? Já Menina, o negócio é babadeiro Eu sou a rainha da receita caseira, gente Pois é Olhem os vídeos de hidratação no canal Toda sexta-feira tem hidratação caseira no meu canal Toda sexta-feira, gente Então Comigo foi bem isso também Eu levava como um certo hobby Fazia um trabalhinho ou outro Mas aí quando uma empresa grande Que é a empresa que a gente trabalha hoje juntas Me chamou pra trabalhar com eles Eu falei Hummm Então vamos investir nisso aqui de verdade E aí eu criei um cronograma de gravação Posto vídeo toda semana Respondo bem mais assiduamente as minhas redes E eu tenho todo um trabalho de reconquistar as minhas seguidoras Porque elas já estavam comigo há muito tempo Ah, eu tô tendo esse trabalho Porque às vezes Quando a gente não vê como trabalho Não vê como prioridade Não é que vocês não sejam prioridade na nossa vida Mas é que entendam que Se a gente faz faculdade Se a gente estuda Se a gente faz isso, faz aquilo, outro O YouTube, ele fica como um hobby E responder E tá atento, tá junto Tá dedicando Leva muitas horas por dia Então às vezes a gente não consegue Tá tão presente como a gente gostaria Sim E aí eu comecei a trabalhar em cima disso Respondo todo mundo Me esforço pra fazer o máximo Porque a gente grava pra vocês Eu também faço isso E ainda mais que o meu canal Ele sempre foi um ponto Pra empoderar as mulheres Através da beleza Foi através, tipo, de um reconhecimento Como mulher negra Que eu falei Caramba, eu preciso falar disso Pra outras mulheres Preciso falar que elas são bonitas Que não importa a textura do cabelo dela A pigmentação da pele delas Elas são bonitas do jeito que elas são E a gente não tem que deixar macho escroto Nenhum falar menos que isso Nossa, eu sinto muito por isso Sério Eu não consigo imaginar Ah, vamos dizer isso Nessa mente É, mas... É... Todos os dias a gente passa por situações Todos os dias Se você é mulher negra Você já nasce militante, né? Porque todos os dias você vai olhar Ou o seu corpo vai ser hipersexualizado O tempo todo Por causa das musas do carnaval Então a gente acaba sendo hipersexualizado Sim A gente não pode passar no lugar Sem o macho escroto Ficar olhando pra nossa bunda Porque vocês têm a cor do pecado Exatamente Esse tipo de coisas que são bem chatas Então eu criei o meu canal assim Pra empoderar mesmo as mulheres E tem conseguido Graças a Deus Com certeza tem conseguido Mas eu tô nesse processo de reconquistar As minhas seguidoras As minhas inscritas Porque não é só por mim assim Eu vejo que é porque O YouTube mudou muito Entrou muita gente no YouTube Muitas meninas foram contratadas Com exclusividade Pra determinadas marcas E aí as meninas Que estavam comigo Desde o começo Elas não me dão Tanta credibilidade mais Porque elas falam Ah mas vocês só fazem publicidade As cacheadas só fazem publicidade Hoje em dia Tudo que vocês fazem É em torno de publicidade Então tipo É bem complicado Porque assim Tipo Eu 95% das coisas Que eu faço no meu canal São porque eu quero fazer Porque eu escolho com carinho Cada coisa que eu vou fazer Eu pesquiso com carinho Cada receita que eu vou passar Eu testo com carinho Cada produto que eu vou falar Para as pessoas no meu canal E aí chegar uma pessoa E falar Ah vocês só estão aqui Porque vocês querem ganhar dinheiro Porque vocês querem fazer publicidade Machuca É eu sei como é que é E interfere diretamente Na qualidade do trabalho Interfere Interfere Eu já senti isso Tem muita gente que glamouriza Sabe Pensar Ah mas é um trabalho super fácil Do isso Daquilo Isso que a gente está falando De manter frequência E manter qualidade E aguentar a pressão De você conseguir Produzir um conteúdo Bom Sim Que esse conteúdo Seja bom para você Para a marca E para as pessoas Que te assistem É muito mais difícil Do que parece É Muito mais difícil Do que parece Ainda tem aquelas pessoas Que falam assim Mas você trabalha com o que? Aí você fala Ah eu trabalho com redes sociais Mas você só faz isso? Nossa Isso me mata gente Gente A gente tem que me dar Uma varanda na canela A vontade de matar Essa pessoa que fala isso Porque dá muito trabalho Dá muito trabalho Não é um trabalho tão exaltivo Quanto você capinar um lote Não Quanto você ser Sei lá Diarista Ou um trabalho burocrático Mas é um trabalho Que ele exige muito Porque a gente sempre Tem que estar bonita Sempre tem que estar Sorridente Feliz Alegre Tá total Então assim Existe todo um trabalho Para a gente poder gravar um vídeo Não é só sentar aqui E ligar a câmera Não Você tem que arrumar o cabelo Tem que arrumar a maquiagem Tem que ir A câmera A bateria O cartão de memória A iluminação As luzes Tudo Um dia sem ruído Para gravar Você está no humor bom Você está dentro do prazo Para gravar Deu certo Aquilo que você ia testar Então existem Todo um conjunto De fatores Que vai muito além De você poder Simplesmente ligar a câmera Então entenda que O seu canal Para você crescer com isso Ele tem que ter um foco Ele tem que ter um nicho É bom você falar De muita coisa É ótimo Mas tenta focar Em duas ou três coisas E ver se aquilo ali Dá certo Se aquilo ali cresce E ver a qualidade E a frequência Dessas postagens Porque assim Você consegue entender Que é uma profissão Você está levando Como uma profissão E você está criando O seu público Sim Faça o meu canal Eu faço as capas Dos meus vídeos O layout Do meu canal E eu entro E eu falo Esse é um canal Que eu gostaria De entrar E que isso me Estigaria A ver os vídeos Eu sou muito Autocrítica Se eu não estou Bem comigo mesmo Ou vendo Que eu estou produzindo Com qualidade Eu não vou postar Eu não vou postar Eu não vou postar Uma foto Não vou publicar Uma foto Só porque eu tenho Que postar Eu sou muito crítica Com a qualidade Com o que eu estou Passando para vocês Eu também Principalmente Depois que a gente Levou mais como profissão Sim Então pense assim Quero crescer no YouTube Quero trabalhar disso Tá bom Mas você está disposta A passar por várias coisas Que não são tão legais Não são tão legais E várias etapas Eu acho que assim Um canal no YouTube Ele não deve ser criado Porque eu quero ganhar três kits Eu quero viajar Eu quero viver Essa vida glamulosa Para começar Você ganhar dinheiro No YouTube Até você começar A ganhar dinheiro Para você ganhar dinheiro Só somente com o YouTube Eu acho que é na casa Dos milhões É Eu acho que é acima De 500 mil Assim para um milhão Você consegue viver Ganhar bem Ganhar bem Falar Eu trabalho só com o YouTube Na verdade O que a gente trabalha Hoje é a conjuntura De publicações É Instagram É um vídeo Tal, tal, tal O YouTube não paga O YouTube paga Para a gente Mas muito pouquinho Mas o que paga São os contratos Com as marcas Que a gente faz Que ajudam a manter O canal Que ajudam a manter Comprar equipamento Comprar um negócio Comprar aquilo outro Então o dinheiro Ele vem das publicidades Que a gente fecha Não necessariamente Do YouTube Ou do Google em si Às vezes eu acho Até hipocrisia Das meninas Que assistem a gente Falar Ai, mas não vou assistir Esse vídeo Porque não vai ser bom Porque é publicidade Poxa, a gente Gasta tanto tempo ali Em estudar O que a gente vai passar Em procurar Um equipamento bacana Em comprar Uma câmera boa Em decorar a sua casa Sua vida Gira em torno De gravar De produzir conteúdo E a pessoa falar Não vou assistir Não vou te dar credibilidade Porque é publicidade Gente, mas você acha Que a gente vai gravar Um vídeo Do negócio que a gente não gosta? Você acha que a gente vai falar Bem de um produto Que é ruim Sendo que a gente Trabalha mostrando ele Então assim Vocês tem que também Ter esse filtro Tipo, confio nessa pessoa Então se eu confio Ela tá falando a verdade É pago? É, mas ela é transparente Ela é honesta Então, entendam que assim Existe todo um trabalho De muito tempo A não ser que seja O vídeo viral, né? Que eu falo O viralize e tal Mas isso é bem raro Pra gente conseguir ganhar dinheiro E aí vocês pensam Tá, beleza Você tá ganhando dinheiro E agora? Você tá ganhando dinheiro esse mês O próximo mês A gente não sabe Não sabe, querida A não ser que você tenha um contrato É bem difícil Então você precisa Ter um planejamento financeiro Precisa guardar dinheiro Não é essa cara não Coisa que eu não vou fazer Gente, eu tô olhando assim Até porque Eu tô falando isso Que eu não tô fazendo Ou seja Não é só amores Existe toda uma instabilidade Você precisa guardar dinheiro Você precisa investir Você precisa ter certeza Até porque Eu não sei como é um youtuber aposentado Não existe Não existe Então isso é outra coisa Que a gente tem que conversar com elas A partir do momento Que você se estabelece como youtuber Ganha dinheiro O que você vai investir esse dinheiro? Você conhece a Xan Ravelli? Não Ela é youtuber Ela é mãe Ela tem mais Tá chegando na casa dos 40 Em uma mesa de debate Ela questionou É Publicidade a ser vendível Para uma empresa A gente tem tempo também A gente não sabe como Simplesmente o youtuber pode amanhecer amanhã E falar Então Não vamos mais aceitar vídeo nenhum Simplesmente o youtuber pode acabar Como o Oku te acabou E aí? É E aí Como é que fica? Então Tenham essa ideia de que é um trabalho É instável Dá muito trabalho Tem o lado bom? Tem Mas tem o lado que é mais oneroso ainda Então não pensem Esse vídeo não dá para desanimar vocês Mas é para pensar que Sejam determinadas Vamos trabalhar? Então vamos trabalhar direito Vamos fazer acontecer É ótimo fazer as coisas porque você gosta? É incrível Mas fazer o que você gosta Olhando aquilo como trabalho E vendo que você pode Gastar um esforço a mais Com aquilo para concretizar É outro patamar E é um trabalho de forminha Gente Tipo Eu tenho mais 5 anos de canal A Gleice também tem bastante tempo Casos específicos Assim que eu falo Que são Os super dotados do Youtube São pessoas que conseguem viralizar Ou ter mais de 200 mil 300 mil visualizações Em vários vídeos seguidos E aí o canal começa a crescer muito rápido Mas são casos específicos É um a cada um milhão de pessoas Que está postando vídeo no Youtube É Sim É isso Então não fiquem deslumbradas Assim Em pensar que Todas as redes sociais da Deb Estão aqui embaixo No Instagram Gente O feed dela É a coisa mais maravilhosa Do mundo Obrigada O Youtube dela Também está aqui embaixo Não se esqueçam de lá conhecer As receitas casas E a gente está sempre junto Nas redes Fazendo coisas juntas Trabalhando Se vocês quiserem Outros vídeos com a gente Lá no meu canal Aqui Sei lá Vlog Do nosso dia a dia Junto com a Gleice E se vier pra cá Deixa eu falar coisa Que as vezes está aí Disposta A gente está doido Pra lá no braço Fazer uma voltinha De novo, né? É É uma boa, né? Sim Então ó Tchau Beijo